Diretamente, Restorz Love Fuck That's what is the beat Só existe um Não dá Tô montadão numa Ducati na Passe Emerald Às vezes 24k pra dar mais um destaque Ela vende darte pra fazer menar Eu vou de cavalão de troia na comunidade Raspei a carenagem Só pra ver a cara de quem desacreditou Mas virou a tara das mina que já negou Eu sou meio de favela, foda-se quem não gostou Bico não gostou Tô cheio de verdade na porta dos lounge E rola festa, salseiro na hidromassagem E danço o ar e está tocando, é o after in house E não virou o sonho das pate e o terror dos fraudes E eu, sem cap na comunidade Acelerando as lábios, Bico se fudeu Os meus fiel que é de verdade A que é sem falsidade É puro que nem eu Sem cap na comunidade Acelerando as lábios, Bico se fudeu E os meus fiel que é de verdade A que é sem falsidade É puro que nem eu Deboque lacrado, todo tatuado Break de enquadro Sentido a Copacabana Griff tomando espaço Jacaré saiu do lago Me sinto abençoado Que vida bacana Hoje nós toca o foguetão Os bota não pega não E ninguém vai me derrubar A duzentos corta no robozão Enfeitando o garopão A morena vai segurar De pós panameira Mapiei a Belferreira Shopping a Nália franco Parei no tatuapé O novo aqualange pra combinar com a dedeira E pra mandrakeá vou lançar um Nike no pé E a bag recheada de Lobo Guara E a conta no Paypal já tá muito interessante Tá fluindo os trampos, eu já nem quero mais parar Porque agora o favelado tem a vida importante Tá licença aí, mal função, mal tabela, pô Tu quer chegar na banca, a banga ali mortendo Aonde que tu pensa que chegou O menor que já trilhou E o dia que já vem acontecendo Eu venho de onde balacando em Varamuro E hoje colhi os frutos pra poder trilhar De F8 na pista varando lompada Mão tu bota, vim pegar E eu Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita E o bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Com a proteção de Deus Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita E o bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Os policia vem na minha bota Mas não vai pegar O que a bolhada tá igual é só pra chavear Na reta nós conhece a moto Na curva os pilotos Chamei o Wesley alemão Pra ir no giro o look Então desce as de black Deixa os menor marular Sei que hoje tá pingando E amanhã vai transbordar Na favela tem mansão E carro pra sortear Me diga a sensação De quando nos ir passar Na pista de nove Jogando robôzão pro ar Artista também pode Se eu quero eu posso Eu vou buscar Na pista de nove Jogando robôzão pro ar Artista também pode Se eu quero eu posso Eu vou buscar A justiça e liberdade Dom Suárez Dei um salvo Esquece Oi Pá de Paca O pai tá nessa track Hoje nós vai sentir Da zona leste Oi Pá de Paca E hoje a noite pra verde Essa eu vou dedicar pros meus fach Essa eu vou dedicar pros fach Que sempre me incentivava Quando eu mais precisava Oi não tinha nada Canela arriscada E chinelo na quebrada Mas o jogo virou Olha como é que eu tô Olha a cor do robô Que o preto comprou Que o preto comprou Na vai dois de escape robô No vai dois de escape robô E duas mandraka nóis acelerou Oh Nó vai dois de escape robô Nós vai dois, escapa e roubou E duas mandraka, nós acelerou E duas mandraka, nós acelerou E eu, joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita, o bico se perdeu Chamaram até o cupom, mas na fuga eu sou bom Com a proteção de Deus Joguei a zeta pra esquerda, entrei pra direita O bico se perdeu Chamaram até o cupom, mas na fuga eu sou bom Só pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo